Para esclarecer o motivo do voto divergente, o que é que se trata? Os policiais civis, eles têm dois tipos, pelo que eu entendi, que a gente pesquisou, dois tipos de identificação diferentes. Um documento, como todos os profissionais têm, não sei se eu estou equivocado, com a carteira, e tem um distintivo funcional maior, que ele usa pendurado no pescoço. Mas, pelo que eu entendi, o projeto autoriza que os policiais, mesmo aposentados, continuem com esse distintivo, que é típico dele usar em serviço, para que ele possa ingressar em outros espaços. E aí o policial civil já aposentado teria uma identificação do exercício funcional. Então, eu não consegui entender qual era o sentido do projeto. Porque me parece que seria dar para um profissional aposentado, já afastado das suas competências, uma identificação de um, tipicamente, de quem está na ativa. Então, por isso, eu dei meu parecer contrário, mas, se eu estiver equivocado, eu gostaria até de entender, se eu estou entendendo equivocadamente o projeto. Obrigado. Obrigado.